No Mídia em Debate desta semana, o assunto é o jornalismo popular e o sensacionalismo. Na maioria das vezes que eu recebo um convite para debater jornalismo, a palavra que eu mais ouço é sensacionalismo. O que é sensacionalismo? O sensacionalismo é igual ao denuncismo que é usado em exagero nas rádios de classe A. Nem sempre o interesse do público se confunde com o interesse público. Por que nós jornalistas temos mania de sair da faculdade interessado em escrever para jornalista e não para o povo? Essas pessoas que hoje consomem o jornalismo popular, elas foram aligiadas de todo o processo de comunicação historicamente. Mídia em Debate, nesta quarta, 8 da noite.